Música Queridos amigos e irmãos, amanhã à noite celebraremos o Natal do Senhor. Não cessa de nos comover o fato de Deus se ter feito menino para que nós pudéssemos amá-lo, para que ousássemos amá-lo e como menino se coloca confiadamente nas nossas mãos. Como se dissesse, sei que o meu esplendor te assusta, que à vista da minha grandeza procuras impor-te a ti mesmo. Por isso venho a ti como menino, para que me possas acolher e amar. O evangelista Lucas, lembrando aquele nascimento, escreve que não havia lugar para eles na hospedaria. Eu penso, como reagiria eu se Maria e José batessem à minha porta? Haveria lugar para eles? O evangelista João afirma, veio para o que era seu e os seus não o acolheram. E nós? Como nos comportamos com tantas pessoas que estão precisando de nós? Temos verdadeiramente lugar para Deus quando Ele tenta entrar em nós? Temos tempo e espaço para Ele? Porventura, não é ao próprio Deus que rejeitamos? Isto começa pelo fato de não termos tempo para Deus. Temos pouco tempo disponível. O nosso tempo já está completamente preenchido. Mas vejamos o caso ainda mais em profundidade. Deus tem verdadeiramente um lugar no nosso pensamento, no nosso coração? Mesmo quando parece bater a porta do nosso pensamento, temos de arranjar sempre qualquer raciocínio para o afastar. E também nos nossos sentimentos e vontade parece que às vezes não há espaço para eles. Queremos as coisas que se conseguem tocar, a felicidade que se pode experimentar, o sucesso dos nossos projetos pessoais e das nossas intenções. Estamos completamente cheios de nós mesmos, de tal modo que não resta qualquer espaço para Deus. E por isso não há espaço sequer para os outros, para as crianças, para os pobres, para os excluídos. A partir de uma frase simples como esta sobre o lugar inexistente na hospedaria, podemos dar-nos conta da grande necessidade que há desta exortação de São Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. São Paulo fala da renovação da abertura do nosso intelecto. Fala em geral do modo como vemos o mundo e a nós mesmos. A conversão de que temos necessidade deve chegar verdadeiramente até as profundezas da nossa relação com a realidade. Peçamos ao Senhor para que nos tornemos vigilantes quanto à sua presença, para que oçamos como Ele bate de modo suave, mas insistente, à porta do nosso ser e da nossa vontade. Peçamos para que se crie no nosso íntimo um espaço para Ele. E possamos, deste modo, reconhecê-lo também naqueles sob cujas vestes vem ter conosco. Nas crianças, nos abandonados, nos doentes, nos marginalizados, nos presos, nos pobres deste mundo. Na narrativa do Natal, há ainda outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês. O himno de louvor que os anjos entoam depois de anunciar o Salvador recém-nascido. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Deus é glorioso. Deus é pura luz, esplendor da verdade e do amor. Ele é bom. É o verdadeiro bem, o bem por excelência. Os anjos que o rodeiam transmitem primeiro a pura e simples alegria pela percepção da glória de Deus. O seu canto é uma irradiação da alegria que os inunda. Nas suas palavras, sentimos, por assim dizer, algo dos sons melodiosos do céu. No canto, não está subjacente qualquer pergunta sobre a finalidade. Há simplesmente o fato de transbordarem de felicidade, que deriva da percepção do puro esplendor da verdade e do amor de Deus. Queremos deixar-nos tocar por esta alegria. Existe a verdade, existe a pura bondade, existe a luz pura. Deus é bom. Ele é o poder supremo que está acima de todos os poderes. E celebrando o Natal, na noite do Natal, nós deveríamos simplesmente alegrar-nos por este fato, juntamente com os anjos e os pastores. E a glória de Deus, nas alturas, está relacionada com a paz na terra entre os homens. Onde não se dá glória a Deus, onde Ele é esquecido ou até mesmo negado, também não há paz. Se a luz de Deus se apaga, apaga-se também a dignidade divina do homem. Então, este deixa de ser a imagem de Deus, que devemos honrar em todos e em cada um, no fraco, no estrangeiro, no pobre. Então, deixamos de ser todos irmãos e irmãs, filhos do único Pai, que a partir do Pai se encontram interligados uns aos outros. Quanta violência arrogante que leva o homem a desprezar e esmagar o homem, nós já vimos em toda a sua crueldade nestes últimos tempos. só quando a luz de Deus brilha sobre o homem e no homem, só quando cada homem é querido, conhecido e amado por Deus, só então, por mais miserável que seja a sua situação, a sua dignidade é inviolável. Que nesta noite santa, na noite do Natal, nós possamos vivenciar isso. O próprio Deus se fez homem, como Ele tinha anunciado através dos profetas. O menino nascido aqui é o Emmanuel, o Deus conosco. Na escuridão do pecado e da violência, a fé no Deus conosco fez entrar um raio luminoso de paz e de bondade que continua ainda a brilhar. Cristo é a nossa paz. E anunciou a paz àqueles que estavam longe e àqueles que estavam perto. Senhor, anunciai a paz também hoje a nós, tanto aos que estão longe como aos que estão perto. Fazem que também hoje das espadas se forgiem foices, que em vez dos armamentos para a guerra, apareçam ajudas para os enfermos. Iluminai a quantos acreditam que devem praticar violência em vosso nome, para que aprendam a compreender o absurdo da violência e a reconhecer o vosso verdadeiro rosto. Ajudai a tornarmo-nos homens do vosso agrado, homens segundo a vossa imagem e, por conseguinte, homens de paz. Naquela noite, os pastores puseram-se apressadamente a caminho para Belém, desejosos de verem este menino de quem o anjo tinha dito que era o Salvador, o Messias, o Senhor. Uma curiosidade santa e uma santa alegria os impelia. No nosso caso, talvez aconteça muito raramente que nos apressemos pelas coisas de Deus. Supliquemos-lhes para que a curiosidade santa e a santa alegria dos pastores nos toquem nesta hora também a nós e assim vamos com alegria até lá, a Belém, para o Senhor que hoje vem de novo para nós. O menino Jesus, que entrando no mundo quisestes que a boa notícia da salvação chegasse primeiro aos pastores, aos pobres, aos débeis, aos marginalizados e aos pecadores para sentirem-se filhos amados de Deus, leva-nos neste Natal a contemplar o incrível amor de um Deus que se preocupa com nossa vida e salvação e enche cada um de nós, nossas famílias, nossas comunidades de verdadeira felicidade e alegria. Tenham um abençoado e santo Natal a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.